Se você gostar desse tipo de bate-papo, ele é um corte do podcast. Pra ver a conversa inteira, tem links aqui embaixo na descrição, ou é só procurar Escolha Segura no seu player principal. Eu queria puxar a polêmica logo do início lá do podcast, justamente da diferenciação, o Matheus passou brevemente por isso aí, da diferenciação entre mercados, né, da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil, linha Exynos, linha Snapdragon, e era justamente essa polêmica que eu queria puxar logo no início e perguntar pra vocês. Vocês tiveram acesso aos produtos com Snapdragon? Enfim, ou foi só Exynos? Porque no Brasil é só Exynos, né? Acho que tudo que chegou aqui pra gente foi Exynos. A gente teve o S21 normal primeiro, com Exynos, depois veio outro também. O FE que foi com o Snapdragon que vocês receberam, certo? Não. Confirma aí, produção. Não, acho que até o FE, porque teve um problema que assim, no ano passado, o FE do Brasil era com Exynos, mas os canais de review receberam com o Snapdragon. O nosso foi na segunda leva e já era Exynos também. Já era, certo. O nosso já veio à versão brasileira, então a gente testou tudo com Exynos. Então, eu tava puxando esse papo aqui, essa pergunta pra vocês, justamente pra saber se vocês acham que essa diferenciação entre Snapdragon e Exynos faz diferença no uso real. Porque, assim, talvez a gente faça muita parte da nossa bolha, que a gente consome muito canal de conteúdo, a gente consome muito canal de tecnologia, aliás, muita coisa relacionada a isso, e tem muitos testes que colocam lado a lado Exynos e Snapdragon. E vira e mexe, eu tô olhando o comentário dos vídeos e todo mundo falando, poxa, por que a Samsung não traz Snapdragon pro Brasil? Por que a gente ainda tem Exynos e tudo mais? Pra vocês que usaram um produto bem a fundo, que, enfim, fizeram todos os testes e tudo mais, vocês acham que quem compra um Snapdragon, quem compra um Exynos no Brasil, né, um Galaxy S21 ou S20, que seja no Brasil com Exynos, tá comprando uma coisa inferior, mesmo sendo um produto topo de linha? Eu acho que, além de eu ter usado o E21 com o Exynos, eu também usei muito celular com outros processadores. E a gente tem aquela coisa complicada, que, assim, você precisa de mais do que um Snapdragon 730G pra ser feliz. Olha, em questão de desenvolvimento, tipo, de performance, é difícil falar que sim, sabe? O que você vai fazer nesse celular? Geralmente você assiste YouTube, lê e-mail e fica no Instagram, sabe? Você não precisa de muito mais pra isso. Só que quando a gente vem pros Snapdragon e pros Exynos, muito topo de linha, a gente tá pensando já em um uso extra comum, que é aquela coisa do Dex, até, que começou a ficar mais forte agora. Até os processamentos de câmera, né, o vídeo com aquele modo profissional, né, de vídeo, essas coisas bem específicas, né? E aí é onde pega mesmo, é galera que quer fotografia, que aí é com eles, com os caras top de linha, que vai ter aquele super inteligência artificial, vai ter aquele modo de vídeo que faz desfoque ao vivo, em 8K, tudo com modo noturno também, que também tá muito bom sempre. E aí você começa a pegar um uso mesmo pra essa galera, que é justamente onde a maior diferença entre o Exynos e o Snapdragon está. Não necessariamente na qualidade da fotografia, da foto, mas sim em como o celular lida com o aplicativo da foto enquanto ele tá lá. É até bizarro, eu vou até estender um pouquinho aqui, mas a gente abre a foto, a gente abre o aplicativo de câmera, a gente tira quatro fotos e o metal do lado já tá quente, principalmente em cima, sabe? E, nossa, não é, sabe, pra ter isso. E a gente não consegue nem saber por que isso acontece. Eu acho que de todos os testes de comparativo, de todos os comparativos que eu vejo entre processadores diferentes, acho que o que mais pega é temperatura. porque se a gente for olhar pra benchmark, a gente não fica fazendo benchmark o tempo todo. E, poxa, jogo roda em qualquer um deles. E como você falou, o Snapdragon 730 já é mais do que suficiente, beleza. Agora, o lance de temperatura é complicado. Eu não sei quem tava falando, acho que foi você, Bruno, que falou que foi fazer uma gravação em 4K, e aí quando pegou o telefone, assim, já tava muito quente, do tipo, peraí. Ó, minha opinião sobre Exynos vs. Snapdragon, talvez não seja tão... Ai, como que é a palavra que eu queria falar? Chover no molhado. Não, não chover no molhado, assim. Quando a gente publica no nosso canal, a gente tem... Quem comenta mais, geralmente são aqueles muito ávidos por tecnologia. Geralmente esse tipo de pessoa fala assim, e, meu Deus, vamos fazer um abaixo-assinado pra Samsung trazer o Snapdragon pro Brasil. Sim. Eu não concordo. Eu não concordo. Assim, vamos lá. Vou colocar todos os meus pontos aqui, porque a gente tem tempo, porque estamos num podcast. Isso aí. O meu ponto é, a primeira hora que eu peguei um Galaxy S21 e eu liguei ele no Modo Dex, eu falei, nossa, mas que liso que tá rolando. Que legal. Tirei foto com ele, peguei a câmera, as câmeras super estáveis, transita de uma câmera pra outra, putz, que celular legal. A gente vai chegar nisso, a gente vai falar um pouco mais dele. Falei, nossa, que celular legal. Se não existisse Snapdragon, esse celular ia ser incrível. Entendeu? E o ponto é, não existe aqui no Brasil. Ponto. Não vai chegar o Snapdragon. Então é isso. A gente tem que tomar esse cuidado de que às vezes os celulares são ótimos, eles são legais, só que se você comparar um com o outro, talvez você encontre que o outro é melhor em alguns detalhes. só que isso não invalida a sua escolha. E eu tô tentando falar isso porque assim, o Galaxy S21 ou vários celulares da Samsung, principalmente aqueles que tem processadores Exynos, eles têm um valor dólar real melhor do que outros modelos que tem Snapdragon no geral. Então, a Samsung, ela anda muito agressiva com o M21s, M51, ela anda também agressiva com a linha S10, linha S20, e afins. E isso geralmente se dá porque eles conseguem uma margem melhor no Exynos do que no Snapdragon, porque o Exynos eles fazem, no Snapdragon eles têm que pagar a Royalty, ou tem que pagar sei lá o que pra Qualcomm. Então, eu entendo que ao utilizar o deles, por mais que a gente tenha algum decréscimo em pequenos detalhes, a gente também está pagando aqui no Brasil um pouco mais barato do que talvez a gente pagasse se ele viesse com o Snapdragon. Ah, Bruno, mas está caro pra caramba. Sim, mas talvez se tivesse mais. E sempre quando a gente fala no canal de preço que a gente aborda, tipo, ah, usa o comparador, espera quatro meses, geralmente depois de quatro meses vai estar mais barato. Então assim, ah, você quer comprar um iPhone 11 do ano passado? Quatro mil reais. Você quer comprar, quatro mil não, quatro mil e pouco. Você quer comprar um Galaxy S20 do ano passado? Está três mil. E é um celular que tem outras qualidades até melhores, que tem mais câmeras. Então, eu acho que tem esse ponto que às vezes o pessoal reclama muito, mas é, tá cara, se eu botar o Snapdragon vai ficar mais caro e daí você não vai comprar. Existe um lance do... Em pesquisa de mercado você vê isso, às vezes em teoria de marketing ou coisas do tipo, que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então, reclamam do Snapdragon, mas se você botar o Snapdragon mais caro ninguém compra. Ah, mas eu quero o Snapdragon com o mesmo preço. É, mas daí não fecha a conta. É tipo, daí é sonho, né? Não é assim, né? Mas o resumo que eu queria falar é isso, assim, ó. O Exynos está legal, ele fica para trás e tudo que a gente fala de ele esquentar mais, de ele ter alguns detalhes um pouco piores na câmera ou até mesmo de ele perder um pouco mais de desempenho, tudo isso é verdade. Isso é verdade. Agora, a questão é, importa? Você, usuário do dia a dia que está ouvindo esse podcast, importa? Porque, cara, se você não tem um Snapdragon do lado para comparar, você provavelmente não vai perceber nada. Esse é o ponto. Mas aí eu coloco uma pergunta para você. Vou colocar uma pergunta aqui agora para o Bruno. Eita. Vamos supor, então, que o Exynos, quer dizer, que o Snapdragon não existe e o Exynos tem esses problemas de temperatura. Esses problemas de temperatura são um problema por si só? Eu acho que sim. No caso do S21 Ultra, vamos entrar já no S21 Ultra, mais do que o S21. a gente teve uma sensação de que o S21 Ultra, na hora que você liga a câmera, ele esquenta. Você liga, você abre o aplicativo de câmera e ele esquenta. Parece que no dia a dia, ele não esquenta tanto com outras coisas, mas é ligar a câmera, ele esquenta. E daí você pensa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu acho que nesse ponto tem. O S20 Ultra, o 20, não o 21, o S21, ele melhorou no quesito bateria, mas o S20, ele gastava mais bateria. Então também tinha esse lance, ele esquentava, gastava mais, perdia desempenho, eu acho que isso era um problema. Eu acho que sim. É um problema que o Snapdragon, se eu não me engano, era o 821 tinha também, e que a Falcon teve que resolver, um bagulho que esquentava bastante também. Então eu acho que, eu acho que no geral é um problema, mas também não é um fim de mundo, porque não é um esquentar de fritar. O Clayton, ele testou, ah não, mas daí nas câmeras, vai, e com o stress test. O Clayton comentou que ele estava jogando com o Moto Edge Plus, com o Snapdragon 865, é 865 ou 875? 865 Plus. Moto Edge Plus, 865, e ele disse que esquenta para um caramba. Então, acho que não é questão, é questão de configuração, é questão do celular, eu acho que tem tweaks ali, tweaks, como é o nome? tweaks, ajustes, otimizações. otimização que eles chamam isso. que eles poderiam, dar umas mexidinhas. É o ajuste fino, até porque, igual você falou, o S20 Ultra, melhorou a bateria com o tempo, esse é o tipo de coisa que o desenvolvimento não termina quando o produto é lançado, ele ainda vai sofrer, vai, ele ainda vai receber mudanças ao longo da vida útil dele, o que é legal, mas não é o ideal, na minha opinião, porque você acaba comprando um produto que ele pode performar bem ou mal com o passar do tempo. Que ótimo que a bateria melhorou, mas e se ela tivesse piorado, que é o caso de infinitos outros modelos que a gente vê aí, de câmera piorando, iPhone que atualiza e perde suporte a um monte de coisa, sabe? Enfim. O problema, acho que do S21, é que esse não é o único problema dele. Eita! Então vamos pra mais polêmica. Você falou que queria começar bem, Matheus, você falou que queria começar tranquilo e você já tá soltando... Eu concordo, eu quero começar tranquilo, só que muito relacionado assim... Aliás, primeiro, vocês acham que foi uma coincidência que esses problemas de temperatura vieram junto com a tela de 120 Hz? Era 120 no outro também, né? Era, era. Mas não era quad, né? É, não era quad. Agora ficou quad, verdade. Agora no Ultra é quad, ele esquenta bastante também, mas... Se bem que eu testei com o Full HD, ele também esquenta bem. O problema é assim, eu sou um cara que eu penso que vale muito a pena uma tela de 120 Hz no celular. Só que você tá pagando um preço muito, cara, e a gente vê que a Samsung se perdeu aí. Aí eu também tava pensando, será que não é por isso que a Apple não tá segurando? Faz sentido. Mas eu não vejo isso como uma grande... Talvez não é coincidência, mas também... Talvez não correlação. Porque já tem outras fabricantes entregando tela de 120 Hz que não passam por esse problema. Por exemplo, eu tô pensando aqui de cabeça, o mais fácil da gente comentar é do ROG Phone 2 que chegou no Brasil, o ROG Phone 3 também que tem tela de alta atualização. Eles não... Enfim, tem uma bateria gigante, tem um processador 865 Plus, aquela coisa toda, mas eles não ficam pegando fogo na mão quando abre a câmera, sabe? Talvez quando você tá jogando depois de muito tempo, mas não pelas câmeras. É um mistério aí, acho que... A gente também tava pesquisando bastante por que que ele esquenta tanto. Eu não consigo descobrir assim, porque a tela... Pô, é pra ela chegar em 10 Hz agora, em alguns momentos, e era pra isso significar muito pra bateria, e acabou que a gente não veio. Eu imagino que esse gasto aí, que esse fato dele esquentar nas câmeras é justamente o modo Pro lá, o modo de editor. É muito louco porque ela esquenta mesmo sem estar no modo de edição, né? Ou sem mesmo a gente ligar o 4K. Só que é isso, eu entendo que, sei lá, abriu a câmera, as três câmeras já estão funcionando, já estão preparadas, que é um dos grandes diferenciais, tanto do Snapdragon 888 quanto do Exynos 2100. Eu imagino que eles habilitaram essa opção desde que você liga a câmera. Então, ligou a câmera, as três câmeras começam a funcionar pra você ter uma experiência fluida de troca de câmera, e não deram jeito de não fazer isso. Até porque, de novo, é o primeiro celular com esse processador a chegar no ano. Eu acho que é isso. Assim, espero que saia a atualização, espero que no Note 21 da vida também já não tenha isso. E acho que faz muito sentido até pra um novo lineup da Samsung com Z Fold 3, com Note 21, com sei lá, o que tiver aí. Tem essa linha S que é pra early adopter, que vai pegar com esses bugs mesmo, e sempre foi assim. Eu lembro que o modo retrato do Galaxy S9 era muito ruim. Eu lembro que era muito ruim, era muito estranho, e ele melhorou com o tempo. Eu lembro que o Galaxy S8, aliás, não tinha modo retrato e foi chegar depois. Então, é algo que você sabe que, pelo menos, pode chegar alguma atualização. Não é um celular que eles vão largar e deixar morrer. Coisa que, por exemplo, a Xiaomi, ela atualiza todos os celulares, mas ela não trabalha especificamente em cada um deles, na minha opinião. ela não vai no detalhe de cada um deles. É o mesmo aplicativo, a mesma otimização de câmera, chega pra todo mundo, isso é legal, mas baliza por baixo e não... É baliza? Não? Acho que é isso, né? Deixa baseado por baixo do que por cima. A Samsung, a gente sabe que na linha S eles vão trabalhar, só que, bem, não sei quando. Só lembrando que se você gostou desse bate-papo, ele faz parte do nosso podcast. Se quer ver a conversa completa, tem links aqui embaixo, ou é só você encontrar ele no seu player principal. Tchau.